Beleza galera, aqui é o Magnus, vim trazer um vídeo então pra vocês sobre os comandos da NovaRole. Não vou mostrar literalmente todos, mas a maioria deles vão ser mais úteis pra vocês. Lembrando que a lista inteira tem na wiki, que vai aparecer aqui na tela pra vocês agora. Então aqui na wiki tem todos os comandos que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Qualquer coisa é só consultar lá. Então vamos começar com os comandos de conveniência. O primeiro deles é o arroba Battlestats. Vou colocar na tela também o comando pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Então o que ele faz? Se vocês olharem aqui no meu chat, ele mandou aqui todos os meus status aqui, dos meus atributos. Exatamente quanto de Magic Attack eu tenho, quanto de Attack eu tenho, defesa, quanto que essa redução é. Então ele dá certinho os elementos, os críticos, ele dá aqui o tempo de cast, os bônus da PSP, a minha Speed. Então se você está confuso porque tua Speed não está batendo 193, aqui é uma boa ideia pra olhar. Então também aqui que você olha quando, por exemplo, usa algum combo, alguma carta especial, se não sabe se está funcionando, geralmente aqui no Others aparece o efeito dela, beleza? Então esse é o Battlestats. O próximo é o Cooldown, ou simplesmente CD. Ele aparece todas as cooldowns e o nível requerido pra entrar na instância. Então vocês podem ver aqui que maioria delas é no posto, porque eu já levei 86 ainda. Endless Tower eu posso, Endless Cellar eu posso. E se eu tivesse feito alguma delas, apareceria em quantas horas eu poderia fazer de novo. A próxima é a Arroba Events, que aparece quando começarem os próximos eventos. Então no momento está ativo aqui o Happy Hour Battleground, que dá 50% a mais de prêmios, né? E daqui a pouco vai começar, por exemplo, o evento do Dado. Então esse é o Arroba Events. E também Arroba Change GM. Como eu não estou em nenhuma guilda, e eu não sou o Guilge Master de uma guilda, não vai funcionar. Mas pode usar ele pra mudar o líder da sua guilda. O Livy Clan também funciona. Pra sair do clã, lembra aquele clã lá? Aí ó, saí do clã. Lembra que eu peguei lá no R$50, lá embaixo? Então, é assim que você sai do clã, você não tinha conseguido sair dele, pra entrar numa guilda. O Arroba Channel, ele mostra os comandos dos canais. Tem vários. Lembrando que vocês podem criar canal à vontade. Vou criar o canal aqui ó. Vai ser aqui o nome... Agora eu posso falar no canal O que eu acabei de criar aqui Só tem eu né Então É que é um ótimo jeito de criar Por exemplo alianças Ou chats pessoais Se vocês quiserem conversar Lembrando que não há regras aqui Fora claro as regras normais De conduta Não pode as coisas proibidas Tipo xingamentos As coisas Se alguém reportar Ainda tá Ainda é válido reportar Mas você pode fazer trade A vontade Procure a parte É um ótimo jeito De quem tem um discord Por exemplo E quer ter um chat mais privado Dentro do jogo Bom O próximo então É o channel join Se inscreve lá Se inscreve qual que você quer entrar Vou entrar aqui no overlord magnum de novo Fala que eu já tô Mas eu posso entrar aqui Posso também dar o leave Então Agora eu saio do canal Esse aqui é Arroba CountItem O que que CountItem faz Ele conta os itens Por exemplo Você quer pegar 100 daqui Do outro específico Então você dá Arroba CountItem Por exemplo Mais 6, 2, 5, 6 Esse aqui é o item que você quer pegar E quantidade Então eu ia contar 100 drops Do item que eu especifiquei ali Então quando eu chegar Ele vai dar uma animação Então quando eu chegar ele vai dar uma animação Vou chegar ao 100 Vou mostrar que eu Que eu cheguei ao 100 Mas também vai aparecer ali no chat Ali em amarelinho Outro comodo bem importante É arroba Comandes Que aparece todos os comandos do setor Então aqui também tem todos os comandos O próximo é arroba Que mostra Se você pode ou não pegar Eu preciso ficar mais 53 minutos Como eu já peguei na minha conta principal Eu não vou pegar de novo Não quero ser banido por nada Tem arroba EddenQuest Que mostra qual parte da Qual foi a última A sua última quest do Edden Então aqui Eu tenho que falar com o Word O próximo Para completar mais quests Para ganhar os encantamentos Eu não vou fazer isso Eu vou fazer o Gramsci Quando eu for roubar esse personagem Aqui para vocês Tem arroba Que mostra todas as cidades Que vocês podem ler São 51 arroba Desde o menos 3 Ao menos 1 Que são os pontos salvos De 0 a 51 Para quem tem homunculo HomeInfo E HomeStats HomeInfo e HomeStats Aparece As coisas dos homunculos Tem também HomeTalk Se você falar HomeTalk Por exemplo Oi O seu munculo Falará Oi Tem o O de Utime Para quem foi punido Aparece quanto tempo Você tem ainda na Na prisão Para quem é TechWall Tem o Mission Reset Ele Reseta Com a sua missão Para você pegar outra Como eu não tenho Não sou TechWall Não vai dar certo Não importa Tem arroba Parte Que você vai fazer uma parte Beleza Deixa eu sair da parte Tem também Arroba Rates Que mostra Quais são as rates Do servidor Ele fala 25FX Quest 25 MVP 25 Tem arroba Return Que volta Para o seu ponto salvo Que no meu caso É Prontera Tem também Arroba Show Delay Que agora ele fala O cooldown Por exemplo Se tentar usar duas vezes A mesma skill Tem o Show Venge Esse Show Venge Ele serve para quê? Para mostrar Quais células Você pode vender Não são todos os lugares Que podem vender Aqui em Cômodo Então Não tem Não tem células Para vender Eu vou para um lugar Que tem O Debaran tem Show Venge Então aqui aparece Todas as células Que podem vender Que são todas Sendo ocupadas Se olharem aqui Vendo aqui São todas ocupadas Eu não posso Criar uma loja Aqui por exemplo Outros comandos Arroba Refresh Se der uma bugadinha As vezes é bem Bom usar Ele é quase que um relog E tem também Arroba Time Que mostra O horário do servidor Então no caso O nosso servidor agora São 1h26 Lembrando que são 5 horas Antes da nossa Mostra Mostra se o jogo Vai ficar a noite Por quanto tempo E tudo mais Agora os comandos De ligar e desligar Então todos esses comandos Podem ser Habilitados Permanentemente Ou desabilitados No npc No arroba Go 50 Que é esse npc aqui Login settings Então eu posso desligar por exemplo Aquelas mensagens em cima da cabeça Quando eu lupa Vou desligar Eu vou ligar o auto-loot aqui Quero 100% Eu quero desligar o dele O calendário deles Quando eu lupa Então tem vários aqui No ks No snow Certo Esse aqui eu vou desligar também O blind está ligado Beleza Então aqui você pode ligar Automaticamente Você pode fazer o coscomando Que eu vou mostrar agora Se você desligar ou ligar aqui Toda vez que você logar Com a tua conta Não só o personagem Ele vai estar ligado Ou desligado Então o primeiro é Esse aqui Você não pode mais pegar item Que você jogar no chão Vou jogar aqui um Um livro Não posso pegar o item Tem que desabilitar Certo Arroba no ks Serve para que? Ele serve Para habilitar o no ks Ele não deixa Se você bater no monstro Ele não deixa de Não deixa o outro player bater E se o player Ficar tentando E o servidor vai registrar O nome dele Então você liga com Arroba no ks Alguns mapas já tem Por padrão Tem arroba no ks Tem arroba no ks Se você ligar Todas as Os convites De parte De trade De amizade Vão ser automaticamente Recusados Também é útil Para quem Se tem alguém Enchendo o saco Dá um arroba No ks E tem também Esse equipamento Lock Que ele não deixa Se dropar Equipamento É só desligar Aqui Tem arroba no snow Que está Habilitado por padrão Que mostra A neve Em outros mapas Fora loot Tem arroba no memorial Aqui aquela telinha Que aparece Concentro de um dungeon Memorial Deixa eu desabilitado Arroba codes Que aparece Aqui na mensagem Conciupa Eu deixo desabilitado Porque não faz muita diferença Tem arroba mini Effect Que é tipo Um barra effect Só que ele simplifica Em vez de tirar Eu recomendo Para quem tem pc Ruizinho Deixar ligado Isso daí Lá no login settings Tem arroba Showbuff Que mostra Os buffs Aqui na parte Certo Ele vai aparecer aqui Se eu tivesse Uma parte Quais os buffs Que o mundo tem Muito útil Para quem é padre Arroba showbuff Mostra a experiência Dos monstros Que está matando Arroba showbuff Esse aqui Ele troca Na parte aqui Em vez de aparecer o hp Ele aparece o sp Do só da parte Então Para quem é sorcerer Lá Muito bom de usar Arroba listing BG E listing pvp Ele aparece Os anúncios Do pvp e bg Lembrando que Esses comandos Que eu acabei de ensinar Para vocês Se vocês Estiverem desligado Permanentemente Aqui Ele só não está ligado Até você deslogar Só Quando você ligar aqui No comando Beleza Fora isso Vou mostrar aqui Também para vocês Já mostrei Mas vou mostrar De novo O channel control Aqui fora Deixa eu desligar O canal Os dois aqui São comandos chatos Tem aqui O channel control Esse senhor Então Ele liga e desliga Os canais Que você está participando Eu vou desligar Todos eles Aqui Vou desligar Até o main Aqui Já só o português Desligado Beleza Então Lembrando que Você pode entrar No canal O channel join Agora vai aparecer Por exemplo Mas Por padrão Vou deixar desligado Que eu não quero O fluid no meu chat Por nada Então Eu estou aqui Estou aqui No Arroba GoMarket E eu vou mostrar Então os comandos De compra e venda Eu vou aqui Vim no Eu quero comprar Por exemplo Um arco elfico Então eu vou Arroba WS Elvinbow Aparece aqui Então Elvinbow 3.737 4K Tem um Mais 14 Aqui Mais 7 Estão vendo Aqui Tem várias Entradas Então Se eu mostrar Next Aqui Nesse caso Não tem Então ele não vai Mostrar mais Então vou pegar Aqui outra coisa Hum Illusion Hunter Blue Só 1.79 Ele pula direto Para o marcador Que está vendendo Aquele Ravenbow Para o 4K Assim como Tem O WS Tem Arroba WB Que mostra Que mostra Aqui em compra Então é bem útil Para ver os itens Para você vender Para outros players Um item que Muita player compra É Anorio Skin Então aqui Arroba WB 703 7003 Tem Aqui Em Go N1 Em Pyfield 08 Em The Wata Nova Vende Então eu posso vender Para eles Aqui Esse aqui Está comprando Por 2.500 Mas já comprou Todos Esse aqui Não está comprando Por 2.500 Também E tem 3K Para comprar Então Lembra Que eu falei Do vídeo De Farm Alternativo Pois é Vou mostrar Sobre isso Também Tem Também Arroba WN Que mostra Que NPC Vende Eu quero Comprar Por exemplo Um Gelope Tem Um Não tem Ele fala Que não tem Eu quero Comprar Uma Garrafa Vazia Olha 6N 6N E mostra Aonde Que está Então Eu vou Vim aqui Por exemplo Em Brasileis Ali diz Que é 105 309 Então Vou dar Arroba Nave Brasileis 105 309 Ele já Deu Aonde Que é O NPC Para comprar Vou seguir As flechinhas Esse Comando Romanave Também Serve Para Muita Coisa Eu vou Mostrar Daqui A Pouquinha É a Última Loja Da cidade Meu Deus Aqui Então Aqui Ele tem Um To Dealer Com Garrafa Vazia Certo E o Último Comando É Arroba AT Que é Auto Trade Se for Mercador Você usa Tua Conta Para Fazer Criar Uma Outra Conta Mercador E Deixar Lá Vendendo Arroba Auto Trade Então Os próximos São Comandos De Itens E Monstros Tem Auto Loot Que Todo mundo Já Conhece Que Vai De 1 A 100 Se Deixar No 5 Ele Vai Pegar Só Itens De 5% Para Baixo Tem Também O A Loot E D Esse Aqui É Muito Importante Então Com Loot D Por Por Exemplar Eu Vou Achar Aqui Um Item Por Exempl Qual Que É Certinho Que A Sucubus Dropa Aliás Sucubus Dropa Aquilo Ali É Flower Roma 2 Então Volto Aqui Dar Next Next Para Esses Próximos Tem Mais 5 Ali Qual Será Que É Esse Aqui Eu Acho Que É Esse Aqui Então Dar Arroba Loot E D Mais Vou Colocar Ali Então 1 3 3 13 Agora É Esse Mesmo Flower Hum Shuriken Então Agora Eu Vou Pegar Só Esse Item E Os Itens De 5% Se eu Desabilitar O Auto Loot Eu Só Vou Pegar Agora Os Fumas Da Sucubus Beleza Eu Vou Desabilitar Aqui O Loot D Para Desabilitar Todos Os Outros Loot Loots Essa Que Dá Menos Aqui Pronto Remover O Item Da Minha Lista Dá Para Ter 15 Itens Diferentes Tanto No A Mais Quanto A Menos Eu Aposto Que O Zé Lá Em Geffenia Deixa Eu Pegar Qual Que É O Item Do Curse Do Water Loot ID Menos 120 20 Então Agora Eu Nunca Vou Pegar O Curse Do Water Dos Anjinhos Lá Nunca Vou Pegar Ele Quando Tiver Contro Loot Ligado Também Posso Usar Arroba Loot Type E Eu Também Não Vou Pegar O O Os Elins Que Ponto Aqui Mesma Coisa Que Loot ID Então Serve Para Que Para Fazer Então A Sua Lista De Loot É Bem Útil Para Gifene Que Tem Muitos Itens Poders Que Você Não Quer Que Só Vão Te Pesar Mais Então É Muito Bom Fazer Isso Eu Vou De Depois Eu Faço Um Guia Um Texto Assim Do Alot D Que É Positivo Na Gifene Eu Pessoalmente Pego Tudo Não Me Importa Em Perder Alguns Cacaz Mais A Menos Mas Tem Gente Que Gosta Ser Muito Eficiente Então Vou Deixar Mais Dicas Lá Depois Eu Posto Lá No Discord Em Português Lá Tem Também Arroba E Que Acabei de Usar Que É O Item Info Se Eu Não Sei O Nome De Um Item Posso Sentar Por Aqui Por Exemplo As Asas De Luz Branca Não Sei Como Anou Por Lá Mas Eu Sei Que Asas De Luz Então Posso Sentar Por Exemplo Por White Wink Se Asa Branca E Aqui Aparece Então Todos Os Itens Tem White Wink De Nome Para Linkar Item Segura Shift Lá Aperta No Item Você Fala Com Item Linkado Também Pode Linkar No Inventário Também Vou Linkar Esse Aqui Certo Tem Também Arrubami Que Eu Já Usei Também Que Mostra A Informação Dos Monstros Então Monstros Sucubus As Vez Nome Diferente Aqui Nos Dois Level 109 HP Free Dela Hit Rate Dela Tamanho Raça Elemento Os Drops Para Saber Aonde Que Está O Bicho Arrubo Where Is Então Lá Fina 2 1 3 E 4 Tem Também Arrubo Restock Muito Importante O Ele Faz Se Você Salvar As Coisas Vai Fazer Uma Lista Isso É Um Pouco Mais Complicado Você Faz Uma Lista De Restock Por Exemplo Restock Mais Vou fingir Que esse é o ID De uma flecha 1 2 3 50 Tá Quando eu dar Arrubo Restock Então Se eu tiver Menos de 50 E tiver Com a armazinha Aberto E dar Arrubo Restock Ele vai pegar 50 Desses itens Até Dar 50 Beleza Então O Robo Restock Eu vou deixar Aqui na tela Um pouquinho São vários Comandos E certinho Como usar Beleza Então O A LUT Lá Que eu ensinei Para vocês Vocês tem Que salvar E carregar Com O Save A LUT E Load A LUT Então Não adianta Deixar Lá Só E Deslogar Ele vai Perder Tem que Dar Arrubo Save Arrubo Load O Arrubo No Pickup E Arrubo No LUT Serve A mesma Coisa Então Arrubo No LUT Se A parte Estiver Compartilhando Você Não Recebe LUT Compartilhado É Muito útil Em instâncias Tipo Endless Tower Endless Seller Que vem Muito Item Podre Então Você pode Deixar Só No Arrubo Autolute 5 Ou Arrubo No LUT Tem Também O Arrubo No Share Se Você Deixar No Share Por Exemplo 5 Então Os Itens Que Vêm No Endless Seller Se Só Para Pegar As Cartas Por Exemplo Tem Arrubo Who Drops Que Mostra Quem Dropa Tal Item Eu Quero Ver Quem Dropa Gelope Então Mostra Ali Tem Vários Aqui Montes De Monstros E Arrubo 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 E como Que Eu Acho Por Exemplo Alguém Arrubo 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 Já Falei Sobre Isso Mas Vamos Falar De Ele Falei Prt Fuge 07 Vou Abrir Aqui Meu Nave E Fala Que Eu Quero Ir Em Prt Fuge 07 Cliquei Aqui Ele Mostra Os Mobs Que Tem Aqui E Find O que Ele Está Mostrando Aqui Ele Vai Me Caminhar Até Ali Até Warper Town Pronteira Então Eu Vou Direto Para O Go Zero Lá Já Consegui Que Pronteira Primeiro E Agora Ali Ele Diz Tanto Na Telinha Quanto No Chão Que Eu Tenho Que Ir Para Lá E Depois Ele Vai Mostrar Os Mapos Que Tem Que Beleza Vou Cancelar Aqui Então Meu Navigation Tem Também O Você Pode Tentar Usar Com Monstro Direto Aqui Se Eu Quero Achar Um Rocker Novo Aqui Olha Mostra Aqui Rocker E Os Mapas Que Tem Rocker Então Quero Achar Um Elusive Rocker Só Em PNF37 Então Quero Achar Um Monstro A Succubus De Novo Mostra Aqui E Mostra Menos NPC N Quer Dizer NPC Então Aqui Tem Dois NPC Succubus Esse Aqui No Caso Que Faz O Hatch Succubus E Aqui Tem Os Quatro Lugares Tem Monstro M Que Tem Aqui A Succubus Beleza Bem Facinho De Achar Os Mobs Então Comandos E PVP Tem Vários Comandos PVP O Primeiro Deles Arroba Duel Duel Que Você Faz Alguém Pode Faz Em Cidade Também Pode Dar Tipo Arroba Duel Por Exemplo Não Tem Ninguém Com seu Nome Mas A Pessoa Depois Dar Accept Ou Dar Arroba Reject Para Aceitar Ou Rejeitar Depois Ganhar Dar Arroba Leave Para Recomeçar O Do L Arroba Liev Para Entrar No Battlegrounds Join BG Para Entrar Com Parte De Dois Que É o Máximo De Parte Para Entrar Parte GB BG Desculpa Para Sair Da Fila Leave BG Para Ver Os Anúncios Já falei Como Que É Liev BG Para Rodar O Modo De Jogo Do Battlegrounds Volt Skip Se você Estou jogando Já Vindo No Gostado No Próximo Modo Tem Também O Battle Info Que Mostra Todas As Opa De Ter Errado De Ter Errado De Novo Que Vai Mostrar Para Mim Então As Skills Que Eu Fizer Tem Também Guild Skill Para Oi Que Mostra As Skills Que Eu Posso Dar Então Posso Usar Por Exemplo Guild Skill EC Ele Vai Usar Skill Sem Precisar Abrir O Painel Tem Também O GCD Que Mostra O Cooldown Das Skills Guild Bom Os Próximos Comandos São Comandos Do Nova EXT Lembrando Que O Nova Extensio Ele Só Serve Para Controlar O Nova EXT Lembrando Que Vocês Tem Que Ligar O 2 The Sounds Deixar Aqui Na Tela No Patcher Tem Que Ligar 2 The Sounds Vai Funcionar Alguns Deles Eu Estou Ligado Aqui No O FPS Por Exemplo Mostra Lá Em Cima O Meu FPS Mais Uma Vez Para Vocês Verem Esses Comandos Também Dá Para Ligar Direto Lá No Patcher Para Estar Ligado Sempre Tem Rouba Ping Rouba Rouba Não Desculpa É Tudo Barra Barra Ping Que Tira O Ping Ali Em Cima Tem M2E Que Vai Mostrar As Skills Em Área Minha Volta Tem BB Que Mostra As Linhas Do Que Se for Usar O Bolling Bash Mostra Certinho Onde Que É Bom Usar Onde Não É Bom Usar Tem O Dead Que Esse É Muito Bom Ele Mostra As Céu Não Pode Não Pode Andar Para Quem Não Quer Usar O Grey Map Isso É Muito Bom Que Ele Não Vai Ficar Clicando Que Nenhum Bobo Tentando Em Algum Lugar Que Não Pode Tem Também O Circle 1 2 3 E 4 Eu Posso Configurar Esses 4 Círculos Para Algumas Que Por Passos Do Passos Do Você Pode Ter 4 Por Exemplo Importante Só Para 4 Tipos De Personagens Tem Robo O Barra Box Que Mostra A Detecção Dos Mobs Se O Mob Tiver Aqui Ele Não Detecta Só Para Dentro Do Quadrado O Barra Auto Cool Não Recomendo Travava O Jogo É O Último Às Vezes Para Quem Tem PC Pior Zinho Mas O Meu Que Travava Por Algum Motivo Quando Dava Alt Tab Tem Barra Timestamp Que Deixa Esses Horários Aqui Nas Mensagens Deixa Ligado Sempre Para Não Me Perder Tem O Importante Barra Turbo Que Para Liga E Desligar O Turbo E O Smart Cast Tem O Vsync Que Aquele Para Contar Muito FPS Você Liga Para Não Ficar Bugado A Tua Tela Tem Os Ebias Ele Ajusta Algumas Coisas Na Tela Por Exemplo 1 Não Não Está Funcionando As Ebias 4 Não Está Indo Mas Geralmente Ele arruma Alguns Problemas De No Display Aqui Na Tela Tem Também Barra Help XC Mostra Todos Os Comandos No As Bias Tempo Ping Timers Ah Esse É Muito Bom Esse É Novo Ele Mostra Aqui Então Os Meus Buffs Aqui Estou Sentado Parece Estou Sentado Vou Usar Aqui Atenção Não Apareceu Tem Que Configurar Lá No Nova X Take All Buffs Que Aparece Para Não Ficar Cheio De Buff Aqui Em Cima Tem Também O Cool Então Ele Tira O Cool Ele Vai Tirar As Coisas Que Tiver Na Minha Tela Vou Deixar Aqui Eu Acho Que É O 2 Que Tira Tudo Então Por Exemplo Ó Se Vier Na Minha Frente Ele Tira As Coisas Certo No 1 Ele Dá Transparência Ele Dá Inteiro No 2 Ele Dá Transparência Acho Que É Ralph Então Ué Agora Sim Ele Só Dá Uma Transparência No Full Então Ele Tira O As Coisas As Coisas Vou Andar Aqui Na Cidade Para Mostrar Para Vocês Como Funciona No Full Então Ele Vai Tirando Os Modelos Das Coisas Enquanto Você Vai Caminhando É Bom Usar Com Barra Dead Ele Sabe Que Você Não Pode Caminhar Por Exemplo Aqui É Um Prédio Então Digamos Um Semi Gray Map Você Pode Não É Tudo Cinza Você Consegue Ver As Itens As Coisas Não As Construções E Tal Então É Isso São Os Comandos Nova Rua Espero Que Tenha Ajudado Espero Que Vocês Se Lembrem Vou Deixar O Link Da Wiki Na Descrição Para Vocês Sempre Que Precisarem Dar Uma Olhada Lá E Também Hoje De Noite Provavelmente Eu Vou Fazer Um Vídeo Sobre Como Ligar E Resolver O Nova XT Que Sei Que Muitos Não Conseguem Ligar O Turbo Vai Ser Hoje Noite Que Vou Fazer Já E Provavelmente Essa Semana Vai Sair O Víde Do Farm Alternativo Com Participação Especial Da Kia E Tchau Tchau